Fala galera, beleza? Olha só, esse fundo que tá ali atrás não é intencional não. Eu vou te ensinar como fazer esse efeito aqui, ou este, né, neste vídeo de hoje. Então se você quiser saber como fazer isso, eu vou te ensinar agora, não perdi tempo, fica até o final aí e bora pro vídeo então. Beleza? Valeu! Galera, então bora começar o nosso efeito metal líquido aqui na tela, tá? Então eu vou abrir meu Photoshop, criar um novo arquivo aqui, vou pôr este arquivo no tamanho, eu vou deixar tamanho HD pra gente ter uma noção melhor do espaçamento aí, mas vocês podem estar aplicando em qualquer tamanho, beleza? Vou criar meu arquivo então no tamanho HD, 1920 pixels por 1080 com resolução em 300 mesmo, com RGB, posso manter dessas formas e criar o nosso documento. Com o nosso arquivo criado, agora este efeito de metal líquido, ele pode ser usado tanto pra fazer cores como metal, por exemplo, que nós vamos fazer, a nossa primeira opção aqui vai ser metal. Mas nós podemos fazer também pra outras cores que estão em alta e tá muito, muito em alta este efeito, vou mostrar pra vocês. Então vamos por partes, né? Nossa primeira parte então, fazer o metal real, o nosso metal líquido. Como que eu faço isso então? Vamos lá, primeira parte do nosso projeto que eu vou estar adicionando é o cinza base do metal, um cinza bem clarinho. Vocês vêm aqui nessa parte de baixo, nesta bolinha, clicam aqui e vêm em cor sólida. Assim vocês adicionaram uma camada de cor sólida e vocês vão estar selecionando agora uma cor pra pôr nesta camada, que no caso eu vou pôr este cinzinho aqui, ó. Este aqui, perfeito. Posso clicar em ok. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova camada em branco. Vamos estar pegando o pincel e pintando com cores aleatórias em cima e depois fazendo o efeito, a mágica acontecer, beleza? Então eu vou adicionar duas cores em cima desse texto, que é, em cima desta camada, né? Que é o preto, porque o metal ele leva tanto pro claro quando pega a luz, tanto pro escuro quando pega a sombra. Então vai ter o preto junto e vai ter o branco. Então eu vou criar uma camada aqui em branco, nesta partezinha do lado. Em branco não é que eu estou me referindo a cor branca agora. É em branco que não tem nada nela, é transparente então que seja. Então eu venho aqui nesse maisinho do lado e clico nela. Aqui eu já percebo que criou uma camada transparente. Ela está até com esse fundo, que é um fundo PNG, né? Transparente que a gente pode ver. E agora eu vou estar pegando aqui minha ferramenta de pincel. Vou estar escolhendo a cor branca. Vou diminuir o tamanho dela aqui, ó. Pra mais ou menos esse tamanho. E vou estar pintando a minha imagem da forma que eu achar mais legal. Ah, meu Deus, mas que coisa louca que tu está fazendo. Cara, não tem regra pra isso aqui não, tá? Vocês botam do jeito que quiserem. E agora a parte branca já está feita. Porém, agora eu vou pôr a parte preta. Então pra fazer o pretão agora, faço a mesma coisa. Crio uma camada novamente transparente. Ah, só que agora com o meu brush selecionado, eu troco minha cor aqui embaixo pra cor preta. E com o preto selecionado, agora eu venho aqui e pinto minha imagem. Eu posso fazer traços mais finos, traços mais largos. Mas, ah, Marcos, eu não uso mesa de digitalizadora pra fazer isso. Eu também não, eu tô fazendo tudo no mouse aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo no mouse também, tá bom? Não precisa de mesa pra fazer isso aí, tá bom? Então bora. 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 Pronto, agora com essas camadas selecionadas, eu vou pôr a preta aqui por baixo e da branca, só pra ficar o brilho aqui por cima. Tá, coloquei minha camada por baixo e bora continuar aqui o nosso processo, tá? Com isso feito agora, nós vamos mesclar as três camadas. Vamos fazer delas três só uma camada, fazendo da seguinte forma. Eu pego lá na primeira, seguro o shift e aperto lá na última. E agora eu selecionei as três camadas. Agora eu vou apertar a seguinte tecla de atalho, tá? Ctrl mais E. Não precisa apertar mais, é Ctrl E. Segurando o Ctrl eu aperto E. Eu vou mesclar todas as camadas. Ou eu posso fazer da seguinte forma. Pego as três aqui selecionadas, clico aqui com o botão direito, mesclar camadas. E pronto, agora todas elas são só uma, tá bom? Com isso feito, nós vamos vir aqui em cima, em filtro, e vamos aplicar o filtro dissolver. É muito, muito legal. Quer ver? Agora aqui no filtro dissolver tá bem grande o meu, porque eu expandi pra ficar bem grande mesmo pra mim conseguir visualizar, tá? Mas vocês podem tá abrindo ele de uma forma menor, aí vocês podem tá arrastando pra aumentar e deixar igual o meu, tá? Mas a princípio aqui ó, nós vamos pegar essa primeira opção aqui ó, esse dedinho aqui, ele vai fazer a deformação da nossa imagem. E agora é bem fácil, a gente só vai pegar com o mouse e dando os cliques. Sem direção nenhuma, nós vamos movimentando essas nossas cores pra qualquer lado da nossa imagem. E por que o efeito metalizado? Olha só, pode ser que não esteja aparecendo agora, mas se vocês pegarem a foto de um metal, metal líquido, procurar no Google, vai abrir algo semelhante com isso pra vocês, tá? Talvez seja alguns efeitos diferentes, mas não é algo que pode ser baseado, porque você aplica o efeito que você quer, tanto que a gente tá fazendo cliques aleatórios aqui, né? Então se quiser copiar, é praticamente impossível copiar um efeito desse, porque é muito, muito aleatório. Tá, e olha só, percebam que se eu pego aqui no canto e arrasto pra dentro, ele fica com essa bordinha transparente aqui. Então isso é importante vocês tomarem cuidado, tá? Quando acontecer isso aqui, vocês clicam e arrastam pra fora novamente, ó. E deixam tudo certinho dentro do quadradinho, tá? Bom, vocês podem aumentar e diminuir o pincel, estar trabalhando com o pincel menor, isso da forma que vocês quiserem. E basicamente, o nosso primeiro efeito está pronto. Se eu clicar em OK, nós já temos o metal líquido. Olha como era, e olha como que ficou o nosso efeito. Muito, muito bacana, não é mesmo? Então agora, eu vou cortar um pouco o vídeo aqui, e nós vamos para o próximo efeito com outras cores mais modernas. Quer ver como dá pra ficar legal este efeito aqui? Bora lá pro próximo então. Com o mesmo tamanho de imagem agora, nós vamos criar uma nova camada de cor, com uma cor pink. Ela não é nem vermelha nem rosa, eu vou deixá-la no meio termo aqui. É um pinkzão estourado aí, que é uma cor que eu acho bem legal, tá? E uma cor que está em alta, uma mistura que está em alta com esse pink é o azul e o roxo, tá? O azul bem clarinho. Então o que nós vamos fazer é o mesmo procedimento de antes, só que com essas duas cores. Então eu venho aqui na camada, nesse maisinho, clico aqui, pego o meu pincel e vou pintar naquele azul bem clarinho. Agora em vez de pegar o preto ou o branco, eu vou selecionar este azulzinho aqui clarinho, mais puxado pro verde. E vou pintar a minha imagem fazendo um efeito de neon, vou diminuir o pincel. Lembrando, não tem uma regra, vocês aplicam da forma que vocês quiserem. E agora eu vou criar uma nova camada, só que agora eu vou fazer ele na cor roxo, na cor roxa, né? Mais escuro. Olha que bacana. Vou pôr bem escurão agora. Dá um ok aqui, só que eu vou aumentar a largura do meu pincel, vou fazer um efeito mais esfumaçado no fundo, só que maior. Pra que ele dê tipo um degradê. E pronto, agora basicamente está tudo pronto aqui, a nossa bagunça. Nós vamos mesclar todas elas novamente, então seleciono a primeira, seguro o shift, vou lá na última com o shift selecionado. Clico aqui com o botão direito e venho mesclar camadas novamente. E agora nós vamos vir aqui em filtro, aqui nessa parte de cima, vamos clicar em dissolver. Ou a tecla de atalho shift, ctrl, x. Ele vai abrir o nosso menu, de novo, do dissolver, né? Com essa mãozinha selecionada, nós vamos começar então a brincar aqui na nossa imagem. Opa, olha só. Quando acontece isso, vocês só arrastam pro lado novamente ali. E pronto. E olha que bacana. Agora aquele mesmo efeito, Tá sendo aplicado nessas cores. Eu poderia estar melhorando isso aqui, ainda dando mais uma mistura de cor aqui pra essa imagem. Mas eu já vou estar mostrando pra vocês porque que é legal este efeito. O que que vocês podem estar adicionando junto a isso, tá? Vamos lá, sem cortar o vídeo, pra mostrar pra vocês que não demora. Que é um processo simples de fazer, qualquer um pode fazer, tá? Então pronto. Aqui já acho que tá bem legal. Olha o antes e olha o depois da nossa imagem. E olha que bacana que dá pra fazer. Eu posso pôr um texto aqui em cima deste nosso efeito, tá? Eu vou dar um CTRL T aqui, aumentar um pouquinho ele. Porque ele ficou umas bordinhas erradas ali que eu deveria ter arrumado, mas não vi na hora. Tá, então agora com a ferramenta de texto, eu venho aqui em cima dele e vou digitar meu nome. E olha que legal que fica. Beleza, ele não está aparecendo muito bem, mas eu posso melhorar isso fazendo uma aplicação de uma sombra neste texto. Então eu clico duas vezes aqui do lado do meu nome. Vai abrir esse menuzinho de estilo de camada, certo? Aqui embaixo tem esse menu aqui, ó. Sombra projetada. Pra quem não conhece, é uma ferramenta nativa do Photoshop, então já vem com ele. Clico nela aqui, eu ativei ela. Agora eu posso estar aumentando a opacidade dela ou diminuindo. Eu vou aumentar no máximo pra gente ver. E eu posso estar aumentando o tamanho dela e a expansão. Pra dar um detalhezinho só atrás, pra dar um destaquezinho. Aquele destaque que vai dar um tchan na nossa fonte. E a gente vai conseguir ver melhor ela nesse texto. Agora eu deixo aqui, ó. A nossa opacidade de mais ou menos 50%. E olha só que legal o efeito que deu. Já ficou bem bacana, né? Mas eu vou apagar esse texto aqui. Vou deixar como ele estava. Porque agora eu quero mostrar pra vocês uma sombra diferenciada. Uma sombra que eu já tenho aqui um vídeo no meu canal que fala somente sobre ela. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui no card esse vídeo disponível pra vocês estarem vendo. Que é um plugin que a gente adiciona através da Creative Cloud. Que ele faz a sombra automática e muito realista no Photoshop. Então eu vou pegar aqui meu texto agora. Vou pegar essa extensão. Que é o Real Look Long Shadow. E vou estar aplicando uma sombra nesse texto. Pra baixo mesmo. Vou pôr pertinho. E vou clicar aqui em Cast Shadow. Pra quem não sabe como usar, lá naquele vídeo eu ensino tudo passo a passo. Do que vocês podem estar fazendo. Pra usar esse que é um dos melhores plugins de sombra do Photoshop, na minha opinião. Então tá fazendo aqui o processo. Não vou cortar o vídeo. Vou deixar rodando aí. Pra vocês verem como é rápido. E tá quase finalizando. Não dá nem um minuto pra fazer isso, tá? Tá? Pronto. A nossa sombra tá aplicada. E olha que maneiro que ficou. Essa sombra eu gosto muito mais dela. Porque ela dá um efeito bem realista. A sombra projetada, apesar dela dar um impacto legal. Ela não é tão realista. Em geral, as ferramentas do Photoshop em si. Elas não... Elas são boas. Elas quebram galho. Mas, você tem que conhecer um pouco outras ferramentas que vão te ajudar. E dar um impacto muito maior nas suas imagens. Por exemplo, essa sombra. Aquela era boa. Essa aqui é muito melhor. Então, eu posso estar aplicando uma sombra assim. No nosso texto, por exemplo. Com opacidade... Opa! Com opacidade de 50%. Aqui, ó. Não. 50% ficou pouco. Vou pôr aí. 80%. Pra não ficar tão forte. E olha que bacana que ficou o nosso texto. Show de bola, né? Essa é uma variação do que a gente pode estar fazendo com o nosso texto. Porém, tem outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui. Que é o quê? A gente pode estar aplicando esse efeito líquido dentro da nossa fonte. Ao invés de fazer tudo isso que a gente fez. Nós viemos aqui, ó. Pegamos a nossa camada. Que é esta de trás que foi feito o efeito. Levamos ela pra cima do nosso texto. E clicamos com o botão direito do lado dela. Viemos aqui em criar máscara de corte. E olha que bacana. O nosso texto líquido. Nosso efeito líquido. Ficou somente no nosso texto. E agora eu posso estar adicionando aqui por trás uma cor sólida. E olha que maneiro que fica. Ou até posso colocar um rosinho aqui. Vocês trabalham com a cor que vocês quiserem. Um roxo. Um rosa. Olha que top que ficou esse efeito. Cara, maneiro demais mesmo. Eu vou deixar salvo essa imagem aqui. De thumb aqui pro vídeo, beleza? Porque eu gostei muito desse efeito. Beleza? Galera, o efeito que eu tinha pra ensinar pra vocês hoje era esse. Obrigado por assistir até aqui. E se ficou interessado nos assuntos que eu passei pra vocês. Deixei no card aqui do vídeo pra vocês acessarem todos os vídeos que eu falei pra vocês. Mas se vocês tiverem interesse, vocês podem estar acessando diretamente no canal Marcos Franzner. Ver todos os vídeos e vendo todos os conteúdos que eu trago pra vocês. Inclusive, todos com essa praticidade de quem mesmo que não entenda nada de Photoshop vai conseguir desenvolver os projetos. Beleza? Então, o vídeo de hoje era esse. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!